Qual é o pior jeito de morrer? Claro, esse aqui é um vídeo de humor, então eu não vou pegar aqui e falar jeitos trágicos. Ah, morrer esquecido na sua casa e ninguém liga pra você e você morre, depressão e várias outras doenças. Não, é tipo banheira de ácido pra baixo, tá ligado? Só esse tipo de... Vamos começar com ela, banheira de ácido. Ótimo jeito de morrer, né? Você cairia nessa poça aqui de ácido, tem que ser verde. A maioria dos ácidos não tem cor, mas o nosso vai ser verde. Que jeito horrível de morrer, sinceramente. Tipo, meio que você cairia no ácido e ia começar a se debater, porque você ia começar a queimar muito de leve. É uma piscina que não tem como você subir as bordas, né? Sua pele ia começar a derreter no ácido até chegar ao seu músculo. E, mano, sua perna ia ficar fraca, tu ia eventualmente se afogar no ácido. Só que ia doer muito. E enquanto você tava embaixo do ácido, você ia mandar ácido pra dentro e ia começar a correr o seu corpo por dentro. Falando aqui, é um dos piores jeitos de morrer, com certeza. Horrível, horrível. Asfixiado, um jeito que não é tão incomum assim. Às vezes você pode engasgar com uma parada, alguma coisa. Tá, é um jeito que, mano, o seu corpo inteiro não vai doer, pelo menos. E eu acho que, tipo, se você não estiver sendo enforcado, e mesmo se estiver sendo enforcado, você vai estar muito focado em desfazer a asfixiação. No ácido não. No ácido tu vai estar na piscina, ah, só sofrendo, tá ligado? Concentração é em sofrer. Asfixiado não, você vai estar tentando, pá, bater a barriga. Ou, tipo, tirar a mão da pessoa que tá tentando se asfixiar. Então eu acho que é um jeito bom até de morrer. Um jeito menos pior, né? Vou colocar aqui no menos pior. Porque você presta menos atenção no processo. E é um processo que vai, tipo, seu cérebro vai apagando, você... E já era. Ser comido vivo, tipo, por um lobo. Mano, sinceramente, acho que deve ser um dos piores jeitos de morrer. Porque deve ser muito devagar. Tipo, lobo, não necessariamente ele te ataca pra matar. Não é que nem o leão que, primeiro, ele pega no seu pescoço, te mata. Daí, quando ele vê que tá molengaço, ele vai lá e começa a te comer. Não, o lobo, ele começa a comer o seu pé, sua panturrilha, que deve ser um lugar gostoso. Sua bunda. Calma, isso ficou estranho. Mano, pior ainda, deve ser comido por hienas. Nossa, velho, eu tenho um medo danado de hiena. Acho que, sinceramente, eu preferia lutar contra um leão do que contra uma matilha de hienas. Porque elas, sei lá, não sei se já viram um vídeo da hiena mordendo o saco do leão. E ela não solta nem a pau. Nossa, dá muita dor. E elas fariam isso com você. E você tá vivo, tipo, só se debatendo. Sai, tentando bater nelas. Mas elas são muitas. Vem dar uma mordiscada. Nossa, deve ser um jeito horrível, desesperador. Vou colocar no horrível. E se a gente misturar esses três jeitos que a gente falou até agora, a gente tem o ser comido vivo por inteiro, tá ligado? Chega uma baleia. Não, não pode ser uma baleia. A baleia, você não passa na goela dela, né? Pelo menos é a teoria que eu ouvi falar. Que, é, o esôfago dela é muito menor do que uma pessoa. Então não tem como a pessoa passar por aqui. Tem algum bicho que existe na Terra que consegue comer um humano numa bocada só? Ou é uma coisa fictícia? Tipo, um pelicano comendo pombo? Não sei. Eu acho que mesmo um tubarão branco não consegue. Tá, tipo, se ele quiser muito, eu acho que vai. Beleza. E por que que é uma mistura? Porque, primeiro... Ah, já sei, mano. Cobra, anaconda, né? Isso aqui, exatamente isso. Claro, você vai ser comido de leve, mas ela não vai mastigar. A cobra, ela não tem dente pra mastigar, né? Então ela vai comendo sua cabeça aqui, você vai entrando. E é um problema, por quê? Lá dentro, tu não vai conseguir respirar. Então asfixiação. Você vai estar sendo comido vivo, você vai estar com mordidas. E dentro dos bichos, tem ácido, né? Então, você vai estar sendo derretido aos poucos e pegando, tipo, ácido na sua cara. Sem conseguir respirar. É, jeito... Mano, mas pensando agora, é bem ruim, né? Mas eu falaria que é, tipo, só ruim. Não é horrível, porque acho que é um pouco mais rápido. Por causa da asfixiação. Eu acho que tu morre um tanto antes de... Se ela engolir sua cabeça primeiro, né? Você morre antes de o seu corpo ser engolido. Ser esmagado por uma pedra, depende. Se for, tipo, a cabeça esmagada por uma pedra, jeito ótimo de morrer. Porque tu nem sente. Esmagou, já era. O cérebro virou nada. Agora, se for, tipo, caiu no seu braço, que nem aquele filme. Desse brother aqui, que ele fica, sei lá quantos dias, preso numa pedra. Só com a mão presa na pedra. E daí ele tem que pegar uma colher de plástico e furar o osso dele pra sair. Eu, graças a Deus, nunca precisei ver esse filme. Mas eu sei que acontece isso no filme. Porque é uma história baseada na vida real. E isso aconteceu na vida real. Cara, que horror. A maioria dos lugares que pegar no seu corpo a pedra, é uma morte horrível. Acho que só na cabeça aqui é, tipo, menos pior, assim, porque é muito rápido. Se cair no teu ombro já era, na tua perna tu vai ficar preso. No teu saco também, ó, você vai doer muito. Então é, morte horrível. Mano, esse aqui eu acho que é o pior de todos. Touro de bronze. Era uma tortura, né? Nossa, isso aqui... Sério, devia ser a pior tortura que o ser humano já inventou. O inventor disso e todo mundo que usou, com certeza tá no inferno. Mano do céu. Por quê? É um touro feito de bronze, como você tá vendo. Mas olha aqui o brother aqui dentro. Claro, infernal. Os caras botam fogo aqui na barriga do boi. Isso aqui vira uma frigideira, né? Qualquer lugar que você encostar na barriga dele, você tem que encostar. Você vai queimar a mão, você vai queimar a sola do pé. Vai queimar suas costas, sua cabeça. Até que meio que você morra, porque tipo, vai machucar. Nossa, sério, esse é o pior jeito de todos. Não tem como. Tem algum jeito de sair disso? Ah, o melhor jeito de sair disso é não ser colocado lá dentro, né? Mano, eu gosto de acreditar que tipo, existiu um que encontraram uma vez em Roma e sei lá. Foi isso. Não era um bagulho recorrente. Foi tipo, um método de um maníaco só. Que eu espero que toda a linhagem dele tenha sido exterminada. Na moral, o maluco inventou isso. Vamos ver aqui se era muito comum. Era da Grécia Antiga. Foi inventado em Atenas e proposto para Falares. O tirante de Acragas. Não tô inventando isso, tá escrito aqui. Ai, eram os cristãos que entravam nesse toro. Tá explicando. Mano, sério, na moral. Parece que é uma coisa meio que tinha bastante. Pior de todos esse. Eu vou colocar até na frente do astro. Eu não tô fazendo por qual é mais pior ou não. Mas esse aqui eu tenho certeza que é o pior de todos que eu vou falar aqui. Enterrado vivo, eu nem acho que seja tão ruim assim. Por quê? Tá, se for aqui igual da fotinho. Tipo, você foi enterrado num sarcófago, num caixão, né? E acordou lá dentro. Caralho, mano, eu tô preso aqui no meu caixão. Não dá pra sair. Eu vou ficar aqui até o ar acabar, né? Ou morrer de sede. Sei lá, acho que o ar acaba primeiro. Não sei. Será que a terra é porosa o suficiente pra você respirar? Acho que não, mano. Daí, esse é um jeito horrível. Agora, se for, tipo, mano, te jogaram numa vala e jogaram um monte de terra em cima. Você vai morrer muito rápido porque a terra vai comprimir o seu peito, provavelmente, né? Vai entrar a terra na tua boca, na tua cara. Vai ser meio ruim mesmo. Mas não é pior do que o touro de aço, pelo menos. Acho que é só ruim. Queimado até a morte. Tem aquela teoria de que quando a pessoa tá num incêndio e morre num incêndio, a fumaça entra no nariz dela, né? E ela meio que acaba vindo a óbito por causa da fumaça, por causa da inalação de hidióxido de carbono, antes mesmo de ser queimado vivo. Então não é, tipo, um jeito tão horrível assim. Eu acho que eu iria nesse. Tipo, tu já desmaia antes, nem sente. Decapitação eu vou falar, que é um dos menos piores. Uma guilhotina. Tem também teoria, né, de que a cabeça fica viva uns 3, 4 segundos depois que a guilhotina corta, mas eu acho que deve ser balela isso. Quanto tempo o cérebro fica vivo depois da decapitação? Vamos ver. Que? Mostraram atividade no cérebro 30 minutos depois. Ah, nada a ver isso aí, mano. Os caras tá viajando. É na hora. Eu aceito a guilhotina, mano. É um bom método. Desidratação. Método horrível também de morrer. Tipo, você tá num deserto, não tem água, você começa a ter alucinação, tá ligado? Acho que demora coisa de 3, 4 dias, né, pelo que eu vi nos meus programas de sobrevivência do Discovery Channel, pro corpo humano ceder pra desidratação. Mas, cara, não é um processo bonito, tá ligado? No primeiro dia tu já tá alucinado. É dor no corpo todo. Teu corpo não funciona nada direito. Ah, eu acho que é bem paia, tá ligado? Agora, pior que esse é morrer de fome. Cara, você só tem água. E daí fome você vai definhando, definhando. Deve ser, tipo, leva o quê? Dois meses? Deve ser um dos piores junto com o touro aqui. Putz, dá nem pra pensar. Afogamento, vou falar. Mano, não sei se é um dos piores, não. Ele tá junto com as fixi aqui. Afogou, você vai ficar desesperado. Debater. Engoliu água, acabou. Tem jeitos piores, né? Cadeira elétrica. Tipo assim, tomar choque é horrível, tá? Ah, pelo menos eu odeio tomar choque. Todas vezes que tomei choque na tomada na minha vida, foram dias horríveis pra mim. É uma sensação muito rápida. É uma sensação que não é dor. É pior do que... Mano, é muito escroto tomar choque. Eu não sei, velho. Se você nunca tomou choque, compra uma caneta de choque. Lambe uma pilha, sei lá. Não, lamber pilha não dá choque. Ou pega num chuveiro que tá com o fio mal colocado, o fio terra lá em cima. Calma, não faz fio terra. É outra coisa isso. Mas quando os caras instalam a chuveira errada, tu pega ali pra ligar, tu toma aquele choquinho arrombado. É muito... Nossa, eu odeio isso. Imagina tomar um chocão do corpo todo. Tá, tu vai morrer em dois segundos. Só que vai ser os piores dois segundos do mundo. Na minha teoria. Então, mano, é horrível. Ah, isso aqui é boa. Cair do elevador. Então, os caçadores de mitos já testaram se você estiver caindo no elevador, você pular no último segundo, se você se salvaria. E a resposta é meio que, tipo, primeiro, é impossível, porque você não vai saber quando que ele vai estar no último segundo antes de bater. Segundo que você vai morrer, tá ligado? É isso. Que a melhor coisa pra fazer é deitar. Ao invés de você pular quando ele estiver quase caindo, você deita. É? Será, mano? É, porque, tipo, se você pular, meio que tem chance de você bater a cabeça em cima. Na moral, você vai pular, só que seu pulo não é forte o suficiente pra ir contra a velocidade que você vai estar caindo na gravidade. E só vai fazer isso no chão. Se você estiver aqui protegendo sua cabeça, é, talvez tenha mais chance. Mas, mano, é tipo assim, é impossível um elevador cair. Isso é um sonho molhado de muitas pessoas que falam, ah, se o elevador estiver caindo, sei lá o que, não existe. Ele tem, tipo, sete cabos de segurança. Vamos ver aqui, o que que precisa pra um elevador cair? Teria que ter uma série de coisas quebradas ao mesmo tempo. Um cabo quebrado. Todos os mosquetões que previnem que ele caia muito rápido tem que quebrar ao mesmo tempo, tá ligado? É, tipo, muito, muito, muito impossível. Então, cara, morrer caindo de um elevador, não sei, mano. É uma queda, eu acho que vou colocar no menos pior. Pô, se jogar no vulcão, sinceramente, é uma das menos piores aqui. Se jogar no vulcão, acabou. Tipo, o Sméagol, né? É óbvio que não daria pro Sméagol fazer isso. Ele nadar na piscina, tipo, no vulcão como se fosse uma piscina. Ah, com o anel, puta bagulho idiota. Mano, ele ia cair a perna dele e ia parar de funcionar na hora. Então seria isso aqui. Morrer congelado deve ser horrível também. É que depende, é tipo, se você cair na água congelada, tudo dura o quê? 3 minutos? 2 minutos? Vamos ver aqui a comparação. Se a água tiver menos de 0 graus, 15 minutos. Mas se ela tiver menos de 0 graus, ela não é mais água, ela é gelo, né? Fica pensando agora. Então, tá, de 0 a 4 graus dá pra ficar de 15 a 30 minutos. De exaustão e inconsciência. Sobrevive? Ah, sobrevive bastante. 30 minutos a 1 hora. O que é ruim pro nosso caso aqui, porque eu achei que ia ser rápido. Não, vai ser horrível, mano. Passar frio é horrível, mano. Dá também uma dor no osso. Essa aqui é uma das piores. Tomar um tiro, depende de onde for o tiro, né? Tipo, no corpo deve ser horrível morrer com um tiro no corpo. Na cabeça é rapidinho, né? Nem depende de onde pegar no cérebro. Tem muita gente que sobrevive com um tiro na cabeça. E às vezes fica com sequela, poucas vezes não. Então eu diria que o tiro eu acho que é um dos menos... É ruim, é ruim, é ruim. Injeção letal? Eu nem sei como é que é isso. O que tem na injeção letal? Mano, injeção letal demora uns 5 minutos. Mas eu chuto que deva ser alguma substância que não dá um chocão no seu corpo. Tipo, tu faz bagulho assim. Não, o negócio vai te apagando. Aos poucos tu vai ficando pão de batata e já era. Então não deve ser tão horrível. Mas horrível, qualquer injeção que toma é horrível. Uma agulha entra no seu corpo, né? Porque você não vai estar anestesiado. Pelo menos não pra tomar a seringa da anestesia da injeção letal. Então é ruim porque você vai estar meio que tomando uma vacina, né? Eu vou deixar no ruim. Explosão nuclear. Se você tá no... Vamos supor que você tá no centro dela. Porque aqui tá falando do cogumelo. A bomba caiu. Tipo, mano, caiu assim, do seu lado. A 3 metros de você. Deve ser bem rápido, né? Assim, tu simplesmente derrete. Tu nem entende o que aconteceu. Tu... Nem dá tempo de tu fazer. Porque tu sai voando e explodido. E, cara, sei lá. Você só para de desistir. Dependendo de onde você estiver na explosão nuclear, daí tu vai ser derretido mais lentamente, né? Só ver aquela cena do... Que eu não vou mostrar aqui porque é super pesado. Desse filme Barefoot Gen, que é tipo a galera, mano, derretendo na explosão nuclear é bem pesadona. Porque é da bomba de Urochima e tal. E seria as pessoas que estão um tanto mais distante de onde caiu a bomba. Claro, quanto mais distante tu estiver, pior vai ser sua morte. Porque vai demorar, tipo, 3 dias. É só ver a série lá de Chernobyl, mano. Todo mundo que foi trampar em Chernobyl. Cuidar do pessoal que estava mal, nos hospitais. Ou os bombeiros que foram tentar apagar o incêndio e tacar terra em cima do bagulho nuclear. Também morria em 2 dias. Saia tudo queimado, tudo ferrado. Então é melhor que estar embaixo da bomba logo, mano. Vou deixar no... Menos pior, embaixo da bomba. Picado por 1 milhão de abelhas. Basicamente isso aqui. O cara fumando um cigarro enquanto as abelhas vêm picar ele. Você seria esse brother aqui, né? E as abelhas, em vez de te amarem, elas estão te picando. Eu acho que quantas picadas de abelha um ser humano aguenta? Porque tem gente que com uma só já dá choque anafilático. Mas a maioria das pessoas aguenta um X tanto, né? Quanto que é a média? Tá, mano, é mais do que eu pensava. 500 picadas podem matar uma criança, 1 mil picadas, um adulto. Mano, pra tomar 1 mil picadas. Pensando ainda que quando a abelha pica, Meio que ela deixa a bunda dela presa e ela se mata, né? Ela só consegue picar uma vez. Pelo menos aplicando veneno. Então mil abelhas te picando. Mas quantas abelhas tem numa colmeia? Uma colmeia tem mais ou menos de 20 a 80 mil abelhas. Então tá bom, elas conseguem te matar. É, é isso. E, cara, nem vai fazer tanta diferença pra colmeia como um todo. E deve ser horrível, mano. É, deve ser muito ruim ser picado por abelhas. Teleportado pro espaço é um dos menos piores jeitos. Porque tu vai asfixiar muito rápido, vai tá muito frio. Tu vai virar uma pedra congelada, né? Meio que isso. A temperatura no espaço é 0 Kelvin. Então tu... Mano, é bizarro. É muito frio. E daí é isso, velho. Tu vai asfixiar rapidinho. É um bom jeito ser teletransportado. Agora, se é teletransportado pra baixo d'água, Também é um bom jeito. Tipo assim, se é teletransportado pra... 5 mil metros embaixo da água. Tu vai asfixiar um pouco mais devagar? Vai. Só que a pressão vai ser tão alta que meio que tu vai implodir rapidamente, talvez, né? Pelo menos... É, tu não vai conseguir respirar. Implodir, eu não sei se você vai. Eu acho que até dá pra aguentar. Mas, mano... Tá, não vai ser... Vai ser pior do que o espaço. Eu vou deixar só no ruim. Agora eu deixei esses dois últimos aqui, Porque é o melhor de todos. Tá ligado? Máquina de fazer cavaco de madeira. É, basicamente é isso aqui. Esse é o mecanismo em qual você vai ser jogado. Ou isso aqui, né? Só que ele te dá duas opções. Ou é com a cabeça primeiro. Ou com o pé primeiro. Qual que você preferiria entrar? Mano, eu fiquei pensando nisso. Eu não sei. Eu acho que com a cabeça vai mais rápido. Mano, é com certeza a cabeça, velho. Tua cabeça aqui, já esmagada. Três segundos, tu já não existe mais, basicamente. Daí o corpo segue junto. Agora, se tu entrar com o pé, tu vai ver o seu corpo inteiro sendo esmerilhado. Até tu ser só a cabeça. Sua cabeça vai estar sentindo tudo enquanto o seu... Até chegar no coração, pelo menos, né? Sendo moído pela máquina. Nossa, deve ser horrível começar pelo pé isso. Com certeza, pelo pé é um dos piores. Pela cabeça eu vou deixar só no... Não, os dois são ruins, mas o pé é pior. Esse aqui é ruim e o outro é horrível. E tá aí. Tem algum método que eu achei que é bom, mas é ruim? Algum que é ruim que eu não pensei que poderia ser bom? Deixa aí nos comentários. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.